Logo nas primeiras horas da manhã deste domingo, a multidão se reuniu no projeto Linha Verde do bairro Lagoa do Meio para celebrar a Missa de Páscoa. Considerada uma das mais importantes celebrações cristãs, a Páscoa é o ápice da Semana Santa e relembra a vitória de Cristo sobre a morte. A preparação para esse dia começou uma semana atrás, no Domingo de Ramos. Foi uma semana maravilhosa desde o Domingo de Ramos. Muita gente, muita participação, muita gente envolvida nos diversos serviços, diversas equipes. E culminou hoje com a Missa de Páscoa, aqui nesse lugar maravilhoso, uma bênção de Deus. Organizada pela paróquia Santíssima Trindade, a festa atraiu milhares de fiéis de toda a cidade. Mas para toda essa gente, o que na prática representa a festa da Páscoa? É você renascer para mais um ano de caminhada. Toda quaresma e Semana Santa é uma oportunidade que nós temos de mergulhar dentro dos nossos sentimentos e renascer para uma vida nova. E cada quaresma a gente dá mais um passo ao encontro de Cristo. Foi uma semana muito bonita, uma semana de fé, que o povo se uniu, que nós estamos precisando nesses momentos. Então é muito bom participar, não estar vendo essa multidão com fé, acreditando que Deus está vivo no meio de nós. E para isso, para nós, isso é muito importante. É o Cristo que veio ao encontro do seu povo. Esse Cristo que foi enviado por Deus Pai aos corações dos seus filhos para que pudéssemos ter esperança em uma vida eterna. Mesmo sendo uma celebração religiosa, as questões sociais e ambientais não foram deixadas de lado. A água, tão lembrada nesse momento de escassez de chuva, ganhou destaque especial. A água é um dos elementos da natureza. Então é o nosso papel também quanto cristãos. Se nós desejamos essa vida nova, nós também temos que cuidar dessa vida que Deus nos deu. É a água, a terra, as plantas, os animais. É a vida que está aí que temos que preservar e cuidar para o nosso próprio bem. Esse grupo teatral mostrou os problemas sociais vividos pelo país. A corrupção e a sede de poder de grupos políticos fizeram parte da encenação.